Então vamos lá, a primeira coisa no ano que vocês têm que fixar aí na cabecinha de vocês é que quando eu falo possessivos, tanto quando eu estou me referindo aos determinantes possessivos quanto aos pronomes possessivos, os dois têm relação com o nome, com o substantivo Então os possessivos, de uma forma geral, eles estão diretamente relacionados aos nomes A flexão, a concordância desses possessivos estão diretamente ligadas ao nome Aí eu sempre falo para vocês que é importante fazer um contraste com a língua portuguesa com a nossa língua portuguesa, até porque gramaticalmente é bem próximo o espanhol é bem parecido com o português Então há possibilidade de fazer esse contraste Em português eu penso assim Quando eu vou expressar uma relação de posse tanto de uma pessoa para com o objeto ou de uma pessoa para com outra pessoa o meu possessivo vai concordar com o nome com o substantivo Exemplo, eu falo assim Eu encontro um amigo Eu estou com um irmão ou com um primo Eu falo, encontro uma amiga Eu falo assim com ele Olá, bom dia, como você está? Então, esse é o meu irmão Esse é o meu primo Reparem que quando eu falo para o meu amigo Esse é o meu irmão, esse é o meu primo O meu aí é um possessivo que está relacionado ao substantivo O que? Primo E por que eu não falei Esse é meus primo ou minhas primo? Porque primo é o substantivo que está masculino singular Então o meu possessivo Ele tem que estar diretamente ligado ao nome Que é primo no caso Então tem que ser masculino singular Aí vamos supor Que eu encontro um outro amigo Lá no discurso em espanhol E ele fala bem assim Olá, buenos dias Como estás? Estou bem E tu? Bem também Como estão Tus irmãos? Aí o meu amigo me pergunta assim Em espanhol Como estão tus irmãos? Então eu já sei que ele está se referindo aos meus irmãos Só que aí eu não quero Não, não, não repetir a palavra irmãos Porque ali no discurso já está claro Que ele me perguntou sobre os meus irmãos Aí como que eu posso falar? Como estão tus irmãos? Aí eu posso responder Los meus estão bem Esse meus aí Esse meus é um pronombre É um pronombre possessivo que está sustituindo a palavra irmãos Então eu não necessito repetir Mis irmãos estão bem Eu posso dizer Los meus estão bem E este termo Los meus Já está claro ali Para as duas pessoas No discurso que eu estou falando Do meu irmão Então esse meus está substituindo Um termo que já foi mencionado Ficou claro isso? Então olha só De um lado Coloquem aí no chat Se está claro que eu estou falando De um lado Eu tenho o Determinante Determinante possessivo Que está Serquita Que está próximo do substantivo Por exemplo Quando ela fala assim De eu espero assim Ouça por sus vídeos Ela está falando o que? Os vídeos dele Desse youtuber aqui Que está na história Então ela vai usar um Determinante possessivo E nós já vamos ver Quais são esses determinantes Possessivos E quais são esses pronomes Possessivos Aí ele vai falar Verdá Es que los meus São muy especiales Então vejam que ele não quer O rapaz aqui Ele não quer repetir A palavra vídeos Então ele vai usar um Pronombre possessivo Es que los meus O que está implícito aqui Dentro de meus Ele está falando dos vídeos Que foi um termo Que já foi mencionado Então É só ter atenção para isso Então o que eu já expliquei Também na aula passada Um eu estou falando De determinante possessivo E outro de pronombre possessivo Aí agora vamos para La página 41 Dale Vamos para La página 41 Saber La diferencia Entre Los determinativos Possessivos Dale Los pronomes Possessivos Calma aí Tem gente esperando Para entrar Deixa eu voltar aqui Rapidinho Deixa eu voltar aqui Compartilhar Vocês estão conseguindo Visualizar aqui Novamente Vamos lá Ok Então A B Quais são as diferenças Entre esses Escos Determinantes Possessivos E esses pronombres Possessivos Então vamos lá Para esses Determinantes Possessivos Que são os possessivos Que estão Antepostos Ou seja Que eles vêm antes Do substantivo Nós todos usamos El nombre de Formas apocopadas Por quê? Que es apocopar É suprimir É cortar Então por exemplo Eu tenho a forma plena Que é mio Certo? Qual é essa forma Suprimida Essa forma cortada É o mi Por exemplo Tendemos el tuyo Que es la forma plena Qual es la forma Apocopada La forma Suprimida Estu La misma cosa Isso aí Eduarda Muy bien Antes do substantivo Qual es la forma Apocopada De suyo É su Então vejam Formas apocopadas São essas formas Que estão suprimidas Certo? Que estão cortadas Em relação As outras formas plenas Então Regrinha aí Para que fique claro Eu utilizo Las formas apocopadas Antes de sustantivo Quales são essas formas? O mi O tu O su O mis O tus E o sus E aí Como que vocês farão a concordância? Depende do substantivo Se eu quero falar Por exemplo Vocês são os meus alunos Eu quero falar em espanhol Vocês são mis Aluminos Porque aluminos É uma palavrita Plural Masculina Então vocês vão utilizar Mis Reparem que quando eu falo Mis Aluminos É uma relação De pertencimento De posse Os alunos Não são de outra pessoa São os meus alunos Certo? E aí por que que eu não posso falar? Son Mi Aluminos Porque alunos É um sustantivo Plural Então vocês têm que poner aqui La forma apocopada Plural Mis Aí atenção Aí Aí Temos Las formas apocopadas No singular Mito Su Em plural Mis Tu Sus E aí a concordância Eu vou fazer de acordo Com o substantivo De acordo com o sustantivo E tengo E tengo las formas plenas Mio Tuyo Su Nuestro Nuestro Lembrando que esse Y aqui A depender da variação linguística No ano Eu posso pronunciar ele como se fosse um J Eu posso falar Tuyo Su Tuyo Ok? Tenemos los femeninos Las formas plenas Em femenino Mia Tuyo Nuestra Nuestra Masculino Plural Mios Tuyo Su Nuestros Nuestros E femenino Femenino Plural Mias Tuyas Nuestras E vues Daqui a pouco Eu já dou exemplos Para que fique claro Aí aqui Atención Las formas apocopadas Son Átonas Que é Una cosa Átona Que não é Fuerte Tônico É fuerte Átono Que não é Fuerte E sempre Antecedem ao Sustantivo Son llamadas Prenominales Porque Prenominales Porque elas estão Antes do nome Pré Antes Ou sea Vienen antes Del sustantivo E denotan Pertenencia Se pertenencia Seria essa relação De pertencimento De posse Tanto da pessoa Com o objeto Tanto da pessoa Com a outra pessoa Então aqui Por exemplo Este es mi Bideo Predilecto Este es mi Bideo Predilecto Que seria o vídeo Favorito O vídeo Predilecto Aí Reparem aqui A relação De pertencimento De posse Eu não estou falando Estou falando Que este vídeo É meu Então Bideo Se sustantivo Masculino É mais fácil Do que o artigo Neutro Lo Não sei se vocês estão Percebendo isso E agora Pode parecer um pouco Complicadinho Mas não é tão complicado Vou chegar Vou chegar lá Vou chegar lá Vou explicar agora Vou explicar agora As formas plenas Agora vamos A ver As formas plenas E aí Você só tem que prestar Um pouquinho mais De atenção Nas formas plenas Porque vocês Reparem aqui Que no caso E sempre siguem Elas servem Elas servem Para substituir Um termo Que já foi mencionado No discurso Certo? Então por exemplo Aqui El Bideo Mio Fue Um Éxito Ou seja El Bideo Mio Eu falei O substantivo Eu coloquei O substantivo E aqui Eu quis Dar Ênfase Dar Um sentido De Qualidade Ao meu substantivo Que eu falei Ou eu poderia Nem repetir Substantivo Por exemplo El Bideo Fue Um Éxito Aí eu Poderia Falar Assim El Mio Fue Um Éxito É sucesso Ok? Éxito Sucesso Reparem Que esse Mio Aqui Ele está Se referindo A um termo Que já foi Mencionado No ano E qual é Esse termo? Vídeo Reparem E por que Que eu não estou Aqui Não coloquei Mia Aqui? Por que Que eu não Coloquei A forma Plena Mia? Porque Vídeo Vídeo É Uma palavra Masculina Singular Então tem que ser Mio Que é La forma Plena Masculina Singular Tá? Então pensem Las formas Plenas Como Formas Pós-nominales Ou seja Elas vão Depois Do substantivo E elas servem Para se referir A um termo Que já foi Mencionado No discurso Ok? Ficou claro Isso aí? Então Formas Apocopadas Antes do Substantivo Formas Plenas Depois Del sustantivo No olvidar E aí tem Só uma Só uma Observaçãozinha Aqui Que é a seguinte Las formas Plurales Nuestros Boestros Suios Nos sufrem Apocop A ser antepuestas A sustantivo Quando eu vou usar Esse Nuestros Aqui Esse Boestros Por exemplo Aí eu não vou Fazer uma diferença Como assim A forma Apocopada De Mio Por exemplo Es mi A forma Apocopada De tuio Es tu A forma Apocopada De suio Es su Só que Nesse caso Aqui Eu não tenho Uma forma Apocopada Para nuestro E para boestro Então Eu vou usar Da mesma forma Tanto se eu Usá-lo Antes do substantivo Como nesse caso Aqui Estos são Nuestros 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 Favoritos Ou seja Nuestros 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 Mas se eu Quiser usar Essa forma Depois do substantivo Depois do substantivo Também Vou utilizar Nuestros Então Não sofre Esse Corte Que os outros Sofrem Então Reparem Aqui Tanto Depois do substantivo Antes do substantivo Nuestros 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 Quanto Depois Del sustantivo Los videos Nuestros Eu utilizo La misma Forma Tilde 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 É acento Nuestro Sempre hablamar de mi, hijo Aí tem a virgulazinha aqui pra separar Que não tem uma relação de posse nesse caso Seria em português Sempre falam mal de mim, filho Esse mi com acento seria o nosso mim Então não pode confundir Que o determinativo ou possessivo ele é acentuado E esse outro com acento não Seria o nosso mim Outra coisa que pode, que vocês podem dudar En o momento de escrever uma frase Tu tienes uma biblioteca muito interessante Esse tu que lleva tilde Ou seja, esse tu que é acentuado Ele é um pronome pessoal Que é a segunda pessoa do singular Eu, tu, ele, ele, você, tu Essa segunda pessoa do singular Esse pronome pessoal, ele é acentuado E como nós não usamos muito tu em português Você poderia traduzir como você Você tem uma biblioteca muito interessante Tu tienes uma biblioteca muito interessante Já esse tu que não é acentuado Que no je batilde És um determinativo ou possessivo A ver, então vocês temem Tu biblioteca és muito interessante Esse tu que no je batilde És um determinativo ou possessivo Que em português seria Se eu fosse traduzir ao pé da letra Tua biblioteca é muito interessante Mas nós usaríamos mais o pronome de terceira pessoa Correto? Sua biblioteca é muito interessante Então, aqui é uma observação Só para que quando vocês vejam Que vocês coloquem na cabeça Que essas determinativas possessivas No je batilde Eles não são acentuados Quando ele é acentuado Aí ele é uma outra classe gramatical Tá bom? E aí Eu passei para vocês Coloca aí no chat Quem conseguiu fazer os exercícios? Por favor Coloca assim Eu Quem conseguiu fazer a leitura desse conteúdo E responder os exercícios Que eu pedi essa semana? Coloca aí, por favor No chat Ah, tá Não tinha entendido muito bem Coloca aí, gente Quem conseguiu fazer Por favor Eila, sim Eduarda Ah, tá É, porque Pela explicação, né Eduarda Com certeza Deve estar mais claro Lívia Conseguiu isso aí, Lívia Vamos só conferir agora Se está correto É Amanda Amanda Fala aí sua dúvida Escreve aí sua dúvida Ou seja Não está mais com dúvida agora Cresceu bastante, professor Obrigada Agora eu vou tentar corrigir aqui sozinha Antes de você fazer Rapidão Mas eu estou conseguindo Obrigada Ah, de nada Amanda Mas aí eu vou corrigir aqui Bem pausadamente, tá Vocês vão também Se restou alguma dúvida Vocês vão tirar essas dúvidas Agora na correção Ó Te toca a ti O que significa essa frase? Não sei se eu já falei com vocês É uma frase bem usada em espanhol Quando eu quero falar Que agora é a vez da pessoa De fazer alguma coisa Então eu falo bem assim Ó Buenos dias Chicos, chicas Te toca a ti Né É a sua vez Te tocar A sua vez Te toca a ti Agora é a sua vez Aí tenemos Reescribe las frases Utilizando los determinativos Possessivos Segundo o modelo Vou falar um milhão de vezes No ano Prestem atenção no enunciado Prestem atenção no enunciado Prestem atenção no enunciado O enunciado dessa questão Ele está me falando o que? Que eu não vou usar Los pronombres possessivos De eu vou utilizar Los determinativos possessivos E vocês sabem já qual é a diferença Los determinativos possessivos São aqueles que eu uso antes do nome Antes do substantivo Certo? Os pronombres possessivos São aqueles que eu uso Para substituir um termo Que já foi mencionado O livro ele deu um exemplo aqui Ó Juan tiene una caça Muy grande Aí eu tenho que reescrever Encaixando aqui O determinativo possessivo Então vocês caça Eu sei que o determinativo possessivo Eu não tenho diferença de gênero Mas eu tenho diferença de número Singular ou plural Então se é caça É o que? Uma palavra singular Então vocês voiam poner aqui Mi determinativo possessivo Singular Então vocês não podem poner aqui Sus caça Tengo que poner Su caça Então se su caça É muito grande Correto? Coloquei aqui o que o exercício me pediu Aí vamos lá para os próximos Tentar aumentar aqui Vamos lá Letra B Tu tienes Tu tienes Libros Bastante Viejos Tá? Bem tranquilo para traduzir Em português Se eu fosse traduzir Eu falaria Você tem livros Bastante velhos Correto? E aí agora eu tenho que usar O determinativo possessivo Ó aqui a diferença Lembra? O tu O tu acentuado É um pronome pessoal Não é um determinativo possessivo Aí como que eu vou Substituir isso aqui Ó Tu tienes Libros Bastante Viejos Qual é La palabrita? Qual é El sustantivo? Libros Então eu sei Que eu não posso usar Tu Libros Tem que ser Tus Libros Então Tus Libros Son Bastante Viejos Tus Libros Dale? Se Los Silba E aí Esse Los Silba Não sei se vocês Entenderam essa oração Tá se referindo a uma família Né? El Apedido De una Família O sobrenome De uma Família Aí tá assim Los Silba Tienen Um Coche Nuevo Ou seja Eu tenho que colocar Um determinativo possessivo Aqui Substituindo El sustantivo Qual é El sustantivo? Coche Alguém se lembra O que significa Coche? Alguém sabe A tradução De Coche? Alguém? Lembrados? O que é Coche? O que seria Coche Em português? Não Ronald Não é cachorro Cachorro É perro Alguém? Tá lembrado O que é Coche? Normal Ronald Carro Luísa Isso aí Luísa Tá fera No espanhol Carro Muy bien Lembrando que Eu posso tanto falar Porque vai depender Do país Cada país Adota Uma variação Coche Ele é mais Usado Na Espanha Na América Eu posso falar Carro Eu posso falar Auto Ah, vou a manejar Mi auto Vou a manejar Mi coche Vou a manejar Mi auto Tudo significa A mesma coisa Para nós Carro Então vamos lá Los silbos Tienen um coche Nuevo La palabrita aqui É um sustantivo Coche É um sustantivo Singular ou plural Singular Então não posso Poner Sus Coche Tengo que Poner Su Coche Es Nuevo Que em português Seria seu carro É Novo Letra D Alguém saberia Me dizer Alguém por curiosidade Procurou Essa tradução De marros Aqui Que é diferente De malos De mal Alguém Conseguiu Ou teve a curiosidade De procurar Que são marros Primeiro Gente Esse pronome Aqui Esse pronome Pessoal Boçocos Eu não sei Se eu falei Para vocês Em sala Já Ele só é usado Na Espanha Correto Os outros países Tanto da América Do Sul Quanto da América Central Eles vão adotar Mais ou menos Amanda Pode ser legal Pode ser simpático Isso aí Dependendo Do contexto Você pode traduzir Como legal Sim Como simpático Como legal Isso aí Gente Ó Boçotras Senes Amigos Muy marros Né É Vocês tem amigos Legais Amigos simpáticos Tá Simpático É melhor ainda Para colocar Para traduzir Mas legais Também não está errado Não Ó Esse Boçotras Ele só é usado Na Espanha Tá Os outros países Usam Os T E Os Tedes Então vamos lá Se eu estou falando De amigos Amigos É uma palavrita Masculina Plural Então vocês não podem Pôner aqui Vuestros amigos Vuestros amigos Ok Próxima frase Nosotros Tendemos Parques Muy soleados Que são os parques Muy soleados Aqueles parques Onde eu encontro Muito sol Então vamos lá La palavrita Aqui O sustantivo É Parques Que é Uma palavrita É um sustantivo Plural Então vocês não podem Pôner aqui Nuestros parques São muito soleados Têm que Pôner Nuestros Parques São muito soleados Vale Efe Tu tienes Sapatos Muy elegantes Que em português Seria Você tem sapato Você tem sapatos Elegantes Muito elegantes Gente Mais uma vez Não esquecer Que esse tu Com acento É um pronome Pessoal Tá Aí como que eu Substituiria aqui Encaixando O determinativo Possessivo La palavrita É sapatos Que é uma palavrita Masculina Plural Então vocês Vou a dizer Tus Sapatos Se tus Eu não posso Pôner aqui Tus Sapatos São muito elegantes Sapatos Palavrita Plural Então vocês Têm que Pôner um Determinativo Plural Ok Gente Tá claro O uso Está claro Queda claro O uso De los Determinativos Possessivos Necessito Saber A hora Por favor Dime Luiz Assim Coloquem aí Gente Pra eu saber Liza Assim Ok Jamile Sim Ótimo João Victor Sim Isso aí E é bem É bem bacana Esse conteúdo Aqui Bem Bem Não é complicado E dá pra você Fazer um Um contraste Com a língua Portuguesa Tudo ok Que ótimo Lívia Gente Vamos fazer O número Dois Aqui Ó A hora Reescribe As frases Usando Los possessivos Para ser referência A los elementos Mencionados Anteriormente Agora sim No ano Aqui Eu vou usar As formas Plenas Certo Eu vou usar Los pronombres Possessivos Aquelas formas Que vão variar Não só em número Singular Plural Mas vão variar Em gênero Também Eu achei Bem interessante Que apareceu A imagem Da situação Ficou bem Contextualizado Esse exercício Aqui Então vamos lá Na letra A Eu tenho Esta computadora Esmia Só uma curiosidade Computador Em espanhol Eu posso falar De duas formas Eu posso falar Computadora E quando eu falo Computador Eu estou usando Um substantivo Feminino E eu posso falar Também Ordenador E aí quando eu falo Ordenador Aí é uma palavra Masculina Os dois servem Para se referir A computador Então vamos lá Esta computadora Esmia Aí gente Qual a palavra Que eu quero Substituir aqui É computadora Então vocês Vou aponer Esta Eu vou só apontar Para o objeto Que a moça Já está apontando Aqui Esta Es La mia Porque Este La mia Que este Mia Está Substituindo La palabrita Feminina Singular Computadora Ok Esta Es La mia O que que não pode ser Este Es El mio Porque eu não estou falando De ordenador Estou falando De computadora Segunda Letra B Estas Sapatias Ou Sapatidjas Tá Esse Esse Doble L Aqui Ele também é falado Diferentes formas A depender do país Eu posso falar Sapatidjas Eu posso falar Sapatidjas Vai depender do país A ver La madre Le vai Decir a la hija Si Estas Estas Sapatidjas Son Suyas Certo? Terceira pessoa Tengo que sustituir La palavra Cote Cote E por que Eu não Puedo Poner Aqui Este Es Los Nuestros Porque Estou Hablando De Cote É Uma Malabra Masculina Singular E no Plural Dale Aqui Aquellas Paráguas Sons 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 Pessoal Me respondam Aí Pela Situação Pela Imagem O que Que São Paráguas O que Seria Paráguas Em português Que a moça Fala Com o rapazinho Seria Paráguas Isso aí Luísa Guarda Chuva Muy Bien Aquellos O Aquellos Paráguas Son Suyos Dale Aí Entonces Tengo que Substituir Aqui Tá La Palabrita Paráguas Que Es Una Palabrita Masculina Plural Los Paráguas Entonces Aquellos Son Los Suyos Por que No Puedo Poner Aqui El Suyo Porque Es Plural Entonces Los Suyos Esses Suyos Aqui Está Sustituyendo Paráguas Dale Necesito Saber Se Está Todo Claro Si No Vocês Querem Que Eu Volte Alguma Coisa Explique Um Outro Exercício Aqui Está Tudo Claro Ok Ótimo Agora É Só Fazer Mais Exercícios Para Praticar